O senhor Clio Sampaio diga se o MDB vai indicar o vice de Fábio Novo na chapa. Como o governador Rafael Fonteles pediu à Assembleia Legislativa autorização para viajar depois de amanhã, quarta-feira, com o presidente Lula até a Dubai para a COP28, e a Assembleia vai autorizar, é claro, o governador viaja na quarta e só retorna no domingo, dia 3. Então, a data de sexta-feira... Prorrogada. Pula para segunda, mas o que eu apurei, junto com a fonte minha, é o Palácio de Karnak. Ao contrário do que quer o presidente regional do PT, o ex-deputado João de Deus, que essa história do vice possa ser resolvida no ano que vem, no começo do ano, o governador não quer isso, não. O governador quer a decisão quando ele voltar de Dubai. Então, ele volta no domingo e, na segunda-feira, ele tem uma conversa definitiva com o vice-governador Temístocles e, em seguida, se o Temístocles insistir no nome de Paulo Márcio, o Rafael escolherá o vice de Fábio Novo, não sendo do MDB, a tendência é que seja do PSD de dado, do Júlio César, que deve anunciar apoio a Fábio nos próximos dias. Porque o nome é o da Simone, que ela é tanto do PSD como é do MDB. É, a questão da Simone é que ela está no MDB, né? Ela não pode. Sim, mas aí é só se ele tiver candidato pro. E aí é o seguinte... Não, e aí é o seguinte... Você está dizendo que ele vai ter candidato pro. É um cenário de... É porque se o Pabllo Santos... Porque eu já soube que o Temístocles vai sugerir o nome do Paulo Márcio pra vice. Não. Porque é o seguinte, se o Pabllo Santos foi... Não, o Rafael é o que ele vai dizer. Não, hoje não. Vai dizer isso. É porque se o Pabllo Santos foi eleito prefeito de Picos, Simone se torna deputada efetiva. Então, ela não tem interesse em serviço. Ela tem interesse em ficar como deputada efetivamente. Agora, pra concluir a manchete, mostrar aí o Fábio Novo na Vila Carlos Falcão ontem, onde ele anunciou... Mostra aí. Um projeto de regularização fundiária via a Assembleia Legislativa, que criou a Superintendência de Regularização Fundiária. E a meta é 50 mil famílias que hoje moram em terras do Estado, aqui na capital, receberem os documentos de... Como são donos dos imóveis, sendo donos dos imóveis. O primeiro lote já vai ser entregue no próximo mês, exatamente para 2 mil famílias da Vila Carlos Falcão, que é essa que aparece no mapa, é uma área do Estado... É a região do Disseu. Isso, a região do Disseu. É uma área do Estado. E foi invadido. Invadido há 40 anos, já tem 40 anos lá. E eles vão receber já em dezembro os registros de imóveis, mas a meta é 50 mil ao todo. Agora, o Silvio levantou uma questão, o seguinte. Vamos lá, se o Temístico disser, ok, eu aceito, e o meu nome é o Paulo Márcio. O governador aceita? Não. Não. Eu acho que aceito. O João Márcio já deu o recado lá no Pó de Jogo. É, o João Márcio... Já deu o recado. O João Márcio manda em nada. Opa! O João Márcio é eco das vontades do Rafael. O João Márcio, tudo que é de governador para ele é bom, nem que seja ruim. Não à toa, como eu estou dizendo, ele é eco do Rafael. Sendo governador, mesmo que seja razedo, é doce para o João Márcio. Então, pronto. Sim, mas espera aí. Então, nós estamos 3 a 1 aqui, é isso? Eu acho que... Eu acho... Não aceita. Eu acho... Eu soube hoje dessa história, mas acho que ele ainda está empolgado. O Paulo Márcio está crescendo numa classe formadora de opinião. Eu acho que o temista vai querer ganhar tempo. Mas se for para indicar o vice, o vice é o Paulo Márcio. Eu não tenho nem dúvida disso. O vice vai ser do PSB, então, Arinho. É provável. Atenção para a manchete da Apoliana. Manchete da Apoliana é um coach de milhões. Coach de milhões do líder Antônio Zé Lira. Coach de milhões. Amada, eu vou falar sobre esse projeto que já tramitou lá na Câmara. É o projeto de adequação do plano de cargos e salários dos procuradores.